Parece que a Globo está enfrentando a maior crise de todos os tempos, só que desta vez afetou o Domingão do Faustão. De acordo com informações do colunista Chico Barney do portal UOL, uma demissão em massa aconteceu na produção do Domingão do Faustão. Foram 11 bailarinas demitidas somente nesta semana. Isso dias após a grande final do quadro show dos famosos que o de Mila e de Ferreira foram os campeões desta edição. Ainda não se sabe o motivo desta demissão em massa. Se é por conta da crise financeira ou será a renovação da produção e elas poderão ser substituídas. Também não se sabe de onde partiu a ordem para demitir as 11 bailarinas. Então, na minha opinião, eu acho que essa demissão em massa tem relação com os cortes de gastos por conta da crise financeira que a emissora está passando. Muitas pessoas dizem que é culpa do Bolsonaro, porque ele cortou as verbas publicitárias das emissoras. Por isso que muita gente diz que é culpa do Bolsonaro. Muitas pessoas dizem que tem doenças do mindset do conservador do sozinho. Amém.